Como vai a sua mente? 16 de dezembro de 1980. Tudo o que existe na humanidade é sempre relativo, portanto, sujeito a condições, sujeito a circunstâncias, sujeito ao que nós chamamos de tempo. Tempo, hora, minuto, dia, mês. A relatividade dentro do tempo é o que existe na mente dos homens. Por isso é que os homens mudam. Dependem do tempo, dependem da hora, dependem das circunstâncias. Sempre o depende. Se a gente procurar encontrar, aqui, alguns pontos fora do aspecto relativo, se a gente procurar pontos mais dentro de um absoluto, de algo imutável, algo maior, que não se conheça o relativo dele, então nós poderemos firmar o ponto, marcar a linha de conduta, um processo de evolução. Ponto. Um dia você vai se deparar com um absoluto, mais cedo ou mais tarde, porque ainda é relativo. Mas um dia você encontrará. Doutor Celso Chaguri. Idealizador e fundador da ProVida. Ponto. 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 Ponto.